Tá valendo? Ei nenê! Chora, vagabundo! Esses caras querem falar de nós ainda, nenê? Quer? Eu só quero o que? Eu quero fama, quero dinheiro Tudo que eu mais quero é viver sem risqueiro Luta na cama do maluqueiro Porque o que eu mais quero é viver sem risqueiro Eu quero fama, fama, quero dinheiro Tudo que eu mais quero é viver sem risqueiro Luta na cama do maluqueiro Porque o que eu mais quero é viver sem risqueiro Sabe qual é? Acorda com medo de tá na rua Sabe qual é? Despejo, deixo a bea maluca Então me atura, mula, surta, burro e burro A tua postura é de um, tu tá muito trouxa Então me atura ou surta, mula, burro e burro A tua postura é de um, tu tá muito trouxa Olha bem pra essa garota E não é ator, não Sei que cabelo voa, olha dessa taruga Olha bem, bem, olha bem E ela vem, 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 vem Só nota de cem E ela vem, 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 não quer ninguém não E ela vem, vem de Mercedes-Benz Só nota de cem, tem a mil e cem E ela vem, 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 vem Nossa, nossa, mais que bosta Quando eu tava descaso, ela não tava Na minha bota, nossa, agora ela bosta Hoje eu tô de Ferrari, vou dar a gostosa Nossa, nossa, mais que bosta Quando eu tava descaso, ela não tava Na minha bota, nossa, agora ela bosta Hoje eu tô de Ferrari, vou dar a gostosa Eu quero fama, quero dinheiro Tudo que eu mais quero é viver sem desespero Puta na cama, do maluqueiro Porque é o que eu mais quero Eu quero fama, quero dinheiro Tudo que eu mais quero é viver sem desespero Puta na cama, do maluqueiro Porque é o que eu mais quero é viver sem desespero E nossa, nossa, mais que bosta Quando eu tava Eu quero, eu quero dinheiro Nossa, nossa, agora ela bosta Quero fama, quero dinheirinho Eu quero fama, quero dinheirinho Eu quero, eu quero, eu tô Puta na cama, do maluqueiro Porque é o que eu mais quero é viver Quero fama, quero dinheiro Tudo que eu mais quero é viver sem desespero Puta na cama, do maluqueiro Porque é o que eu mais quero é viver sem desespero Eu quero, eu tô Quero, quero, quero